Salve galera, beleza? Aqui é o seu Fake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui no canal E bom galera, hoje o vídeo é sobre algo que vocês já tão vendo aí pelo título Sim, a Tunados foi banida, a Tunados praticamente inteira foi banida E eu vou contar pra vocês o que aconteceu no vídeo de hoje, mas antes da gente ir pras partidas E a gente trocar uma ideia aí sobre o que aconteceu Já deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E ativa o sininho que é muito importante, porque o sininho sempre notifica você quando eu posto um vídeo novo, beleza? Então não esquece, o mais importante é você deixar o like, ativar o sininho e se inscrever né, obviamente Porque senão o YouTube não vai mandar notificação mesmo Mas se inscreve, ativa o sininho aí que me ajuda bastante, beleza? E comenta aí, eu quero saber quem de vocês aí já foi banido aqui do Red Sky Então deixa aí nos comentários que hoje eu vou explicar o que aconteceu com a Tunados Bom, primeiramente aí, como já dá pra perceber né mano, eu já tô desbanido, eu já tô na minha conta né E o que aconteceu foi o seguinte velho A gente tava no nosso primeiro dia da Tunados, a primeira vez que a gente decidiu voltar com o clã E tava todo mundo aqui basicamente, todo mundo já tinha sido recrutado Tava eu, o Hig, o Xande e o Zaki E a gente decidiu jogar, gravar aí umas partidas pra vocês Tanto que a gente gravou aquele meu primeiro vídeo lá que vocês viram né E enfim, acho que todo mundo aí ficou, viu o vídeo aí da Tunados né E depois daquele vídeo, a gente ia gravar o vídeo do Hig né mano Então a gente gravou lá os nossos Skywars e tal pro meu vídeo E depois a gente foi fazer a gravação do Hig E quando a gente ia gravar, mano, a gente tomou ban por fazer time no Skywars Meu Deus, o servidor tá lagado, eu tô gravando isso no mesmo dia Ai, que eu gravei o vídeo Não, 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 não Sobre se eu odeio o Red Sky Lagou o servidor e eu morri Eu odeio o Red Sky, brincadeira Enfim, eu tô gravando esse vídeo aqui no mesmo dia que eu gravei o vídeo de ontem Que é um vídeo chamado se eu odeio o Red Sky ou não E vocês viram lá que tava lagado, continua lagado, não tem o que fazer Preciso gravar hoje esse vídeo A gente foi banido por fazer time, tá Não tô dizendo que foi um banimento errado nem nada do tipo Eu só queria contar mesmo pra vocês Porque foi bem engraçado, a gente tava gravando E tipo, não é que a gente fez time, focou em alguém e tal Mas a gente só decidiu não se bater, tá ligado Só que é óbvio que a gente ia ser considerado time Tanto que ninguém de nós reclamou, todo mundo ficou bem suave E eu vou morrer de novo já, velho Mas o que que tá acontecendo? O servidor tá largado, velho Eu não sei o que tá acontecendo Meu Deus, o servidor tá muito largado hoje, velho Eu não sei o que acontece O servidor tá o dia inteiro num lag absurdo Igual vocês tão vendo aqui, velho Mas enfim Fomos banidos por time, né Eu já disse, não tô jogando a culpa pra cima do servidor A gente merecia o ban Eu acho que esse foi o primeiro ban que eu olho e falo Nossa, eu mereci esse ban mesmo Porque fazer time não é legal Mas a gente tentou gravar no Skyward dupla A gente tentou isso O servidor não pode negar A gente realmente tentou Tanto que se vocês forem ver o vídeo aí da Tunados A gente entra ainda no Skyward dupla antes E a ideia principal, a ideia do início, né Era fazer basicamente um 2v2 Dois membros da Tunados iam ficar num time E dois em outro time E a gente ia jogar um Skyward de dupla normal e tal Só que o servidor tava caindo A gente entrava e o servidor caía Então tipo, o dupla tava bugado, tá ligado? O modo dupla Então não era só a gente Basicamente ninguém tava conseguindo jogar o modo dupla E depois eles até arrumaram e tal Se eu não me engano até foi no mesmo dia Mas a gente tomou ban Porque como a gente não conseguiu jogar no dupla A gente pensou Bom, então vamos jogar no solo E aí a gente vê, né mano Vai ter uma hora que a gente vai se encontrar e tal E vai ficar legal o vídeo Só que aí a gente foi pro solo E acabou tomando ban, né Como eu disse, a gente sim fez time Porque era basicamente A gente se olhava e cada um corria pra um lado, tá ligado? A gente não focou ninguém Pelo que eu sei, né Pelo que eu me lembro A gente não chegou a focar ninguém Mas a gente também não se batia Então, obviamente a gente tava errado Tô assumindo aqui Foi um banimento certo Por parte da rede Sky, tá ligado? E não recomendo vocês fazerem time Não recomendo vocês, tá ligado? A fazer essa besteira Porque vocês vão tomar ban, mano E foi merecido o banimento Como eu disse, nada a reclamar Só achei engraçado Porque a gente foi banido, tipo Na hora que a gente tava fazendo a segunda gravação, tá ligado? A gente basicamente foi banido na primeira Ou na segunda partida Alguma coisa assim Então, meio que foi muito rápido E pelo fato de ter sido muito rápido Eu achei engraçado Porque, tipo, nem hacker É banido rápido aqui, tá ligado? Então, sei lá Eu achei meio estranho Meio engraçado Mas, enfim Mano, esse cara aqui não moda de jeito nenhum, cara Esse cara não moda de jeito nenhum Boa, matei! Enfim, já fomos desbanidos Já tá todo mundo de boa Eu tomei ban de um dia Vou tá deixando meu banimento aí na tela, né? O Zé que tomou ban de um dia também O Manu Xande acabou não tomando ban Mas porque o Xande, basicamente Ele morreu no início da partida E aí não tinham provas suficientes pra banir ele Apesar de ele tá com a gente A gente tava gravando junto, tá ligado? É, meio que ele fez parte Mas, sei lá Ele acabou não sendo banido Então a gente nem falou nada, né? Meu Deus, o servidor Olha o que que tá acontecendo Me explica Só me explica Eu só quero uma explicação Do que que tá acontecendo Eu abro o baú Pego os bagulhos Ele fecha e engole meus itens de volta Não tô entendendo Enfim Meu Deus do céu Olha esse lag, tio Enfim Foi isso então, basicamente O nosso banimento aí Da Da tunados aqui E, velho Foi engraçado que tipo Foi no primeiro dia, tá ligado? Não deu nem tempo da gente Fazer alguma coisa, saca? A gente já foi banido Meu Deus, mano Olha o lag desse servidor Beleza Ai, velho Eu odeio jogar em servidor lagado, velho Meu Deus Eu sempre falo, velho Eu não entendo Como que os caras não conseguem arrumar isso? Porque tipo Se uma hora fica bom É porque tem como ficar sempre bom, tá ligado? Os caras conseguem investir mais Pelo amor de Deus É o Red Sky, mano O maior do Brasil Enfim Vamos que Vamos continuar aí Beleza Já vamos matar esse maluco aqui também Ai Ih, já foi, já foi Boa, cara Valeu, amigão Tamo junto, meu parceiro E, basicamente foi isso então, tá ligado? Eu quis trazer esse vídeo mais contando pra vocês mesmo Porque eu achei um fato bem engraçado O atunados ter sido banido no primeiro dia Porque, mano É atunados, tá ligado? É a volta do atunados, mano Algo muito esperado E já começa dando cargada, tá ligado? E no meu vídeo eu falei até Pô, não sei o que Não adianta É só entrar atunados É só a gente criar atunados Que os caras já focam nós Mas esse banimento, como eu disse É... Foi certo Não foi... Birra dos caras Ou porque os caras Sabiam que eram nós E queriam destruir atunados Não, não teve nada a ver com isso Os caras só fizeram o trampo deles Fizeram certo, inclusive E... Ganhei mais uma partida Mas, enfim Ficou de lição aí Pra gente aprender a não fazer mais time, tá ligado? E... Não tem jeito, tá ligado? Quando a gente quiser gravar nós quatro junto A gente vai ter que gravar em outro servidor Que tenha o modo esquadrão Ou gravar em algum lugar Que tenha o Mega Skywars Tipo o Hypixel, né, mano? Não vai ter jeito da gente fazer Todo mundo junto Um Skywars bolado Porque senão a gente vai tomar ban de novo, né? E como eu disse O ban tá certo Então... Não é isso que eu tô dizendo, tá? Eu não tô reclamando aqui Pelo amor de Deus, mano Eu já reclamo de muita coisa aqui do Red Sky Mas dessa vez Eles acertaram E acertaram bem ainda Bem em mim ainda Eles acertaram, tá ligado? Enfim É isso, né, mano? Tá contada aí já a história De como a Tunados foi banida No primeiro dia E... E esse é um dos riscos Que vocês inscritos correm É... Entrando pra Tunados, mano Porque, tipo A gente não fez na maldade A gente não achou realmente A gente não achou que a gente ia ser banido Mas... É... Os caras... Sei lá, mano Eles viram que a gente não tava se batendo e tal E acharam estranho É... Tipo Igual eu falei A gente fez mais pra se divertir É... E não foi uma parada tipo Nossa, vamos fazer um time E vamos destruir o Red Sky Não A gente só queria jogar Nós quatro Todo mundo junto E fazer um vídeo legal Pra vocês, tá ligado? Um vídeo de volta Legal pra vocês assistirem E acabou que a gente tomou ban Mas tudo bem Tá ligado? Eu tomei ban de um dia O Zack tomou ban de um dia O Xande não tomou ban E o Hig Ele tomou ban tipo de Três ou quatro dias Alguma coisa assim Mas porque ele já é Muito banido Inclusive eu já fiz um vídeo aqui com ele Chamado O Player Mais Banido Da Red Sky Ele tem um recorde de bans Da Red Sky Até hoje E o moleque já tá com quase Trinta banimentos Velho Então É... Os bans Quando ele toma Duram mais tempo Saca? Ele nunca tomou ban Por usar hack Então É... Ele não vai tomar ban Eternamente Tá ligado? É... Os bans deles Como ele falou lá no vídeo É por flood e tal Ah, não vou falar Tem um vídeo lá pra vocês verem Vai ver o vídeo, pô Mó vídeo legal e tal E eu falando aqui Não, mano Pode passar lá O vídeo tá realmente bem legal O vídeo que eu fiz com ele Ele contou lá sobre os banimentos dele E foi bem engraçado Beleza Tem um homem aqui Um homem das cavernas Quer dizer Das cavernas não, né? Um homem das madeiras E aí, homem das madeiras? Bom dia Bom dia, cidadão Tudo certo? Será que ele tá indo no banheiro? Será que ele foi no banheiro? Será que a mãe dele chamou ele? O que será que aconteceu, hein, mano? Eu fico... Ai! Eu fico me perguntando Calma Calma, homem Eu não queria te bater, mano Ah, não Agora eu vou ter que te matar Agora eu vou ter que te matar Cê é louco? Eu não ia te bater, mano Que isso? Ele ainda mandou um kkk Legal, nice Enfim, galera Foi isso Eu só queria contar aí pra vocês A nossa experiência Nosso primeiro dia da tunados, né, velho A gente foi banido no primeiro dia Na primeira... Sei lá, mano Na primeira as duas horas de tunados A gente já foi banido E foi quase o clã inteiro, tá ligado? Se não fosse o Xande Não ia ter ninguém aqui no servidor Na hora que a gente tomou ban online, tá ligado? Porque todo mundo ia estar banido Mas, enfim É isso É a nossa história E eu também fiz esse vídeo Pra falar outra coisa Sobre o clã, mano A gente conseguiu aí O nome tunados, tá ligado? Porque Pra quem viu o vídeo Viu que a gente Não tinha conseguido pegar o nome tunados A gente teve que ficar com o tunados V2 Porque Já tinha alguém usando O nome tunados, né? E A gente conseguiu agora o nome Do clã tunados, né? Não é mais tunados V2 Agora é só tunados E graças ao Lopes A gente conseguiu isso Então, muito obrigado Aí ao Lopes15 Que Tinha ficado com ele, né, mano? O antigo clã da tunados Na real Eu não entendi direito o que aconteceu Eu acho que Quando a gente excluiu o clã Ele pegou Sei lá Mas, enfim Muito obrigado aí Lopes Tá aqui pra você O meu agradecimento Em vídeo, mano Tamo junto Obrigadão por ter liberado o nome Ai Corre, moleque É, agora já era Ai Não Não, 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 não Ah, mano O servidor tá lá ganhando, tio Aí, matei Nossa senhora Eu tô sem nada de vida Tô sem nada de vida Nossa, o cara tinha maçã Ai, papito Comei maçã Comei maçã Beleza O cara tava com uma espada de madeira Sharpness 2, velho Que isso? Como assim? Será que esse é o kit Da minha espada Só que Só que uma versão Meio que Desatualizada Tipo, o cara tem que atualizar Pra ficar forte igual o meu É esse tipo de coisa Que eu não curto tanto Aqui na Red Sky, velho Tipo, ó O cara tem o Sharp 2 Mas era uma espada de madeira Olha a diferença 6.5 6.5 na espada de madeira E 9.5 na espada de Dima Cê é louco, velho É mó diferente, velho Mas, enfim É isso Tá aí contado pra vocês Meu caos E tá aí também Deixado o salve Pro Mano Lopes Muito obrigado Por ter cedido o nome Lotus De novo pra gente Todo mundo do clã Ficou mega feliz Que a gente conseguiu Recuperar o nome Porque A gente realmente achou Que não ia dar certo Tá ligado E Ganhamos mais uma Ganhamos mais uma Graças ao foguete Aê Graças ao VIP, mano Boa demais Enfim, galera Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí embaixo Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau